Por volta de 18h30, a central recebeu a informação que havia um indivíduo baleado aqui no bairro Macu. De imediato, deslocamos para o local e quando chegamos aqui, constatamos o fato. O indivíduo aí se chama Reinaldo, tem o apelido de Neguinho. É um indivíduo que está em prisão domiciliar e segundo alguns levantamentos, ele possui algumas dívidas, dívidas de drogas. E há também informação que ele também estava traficando no bairro, que é sério. Aí é o seguinte, nosso serviço de inteligência está fazendo mais levantamentos para a gente chegar à autoria do fato. A princípio, a informação que nós temos até o momento é que uma motocicleta que está sendo o autor, um indivíduo em uma motocicleta que foi o autor. Mas por enquanto a gente ainda não sabe quem é essa pessoa. Devido à vida peregressa da vítima, fica um pouco mais difícil, mas a gente está trabalhando no intuito de localizar o autor. É muito importante, a gente pede aí a população para nos ajudar a aprender esse autor.